E aí meu caro e minha cara, se você tá aqui, provavelmente você tá bem curioso pra saber a diferença de índice glicêmico pra carga glicêmica. Então nesse vídeo a gente vai falar pra vocês essa diferença de uma vez por todas, pra vocês nunca mais estarem confundindo esses dois conceitos que são bem importantes. Só que pra você entender esse conceito, cara, você precisa entender um pouquinho sobre duas definições bem específicas que eu vou falar rapidamente pra vocês. O primeiro conceito é resposta glicêmica. Isso é importantíssimo pra vocês entenderem. A resposta glicêmica é uma resposta, obviamente, na sua glicemia, ou seja, na quantidade de açúcar do seu sangue. Quando a gente fala açúcar, a gente tá falando de glicose, tá bom? Que é o monossacarídeo que a gente transporta. A gente não transporta frutose nem galactose no nosso sangue, só glicose convertido pro fígado. Todo carboidrato que a gente ingere é digerido e passado por glicose, por isso que a gente fala glicemia, tá bom? Então é a resposta glicêmica pós-prandial, ou seja, pós-prandial é aquilo que vem depois da refeição, que é eliciada, é uma resposta eliciada, quando um alimento ou uma refeição que contém carboidratos é consumido. Então existe essa mudança de concentração da glicemia pós-prandial e isso a gente fala que é a resposta glicêmica. E é claro que isso em determinado período de tempo também, beleza? A resposta glicêmica ocorre em um período de tempo onde existe um pico de glicemia e depois esse pico tende a abaixar, beleza? A não ser que existe um paciente com diabetes, com alguma patologia que impeça com que isso aconteça. Carboidratos disponíveis, outro termo importantíssimo. Carboidratos disponíveis, ou o que a gente chama também de carboidratos glicêmicos, é uma outra definição que se refere a todo tipo de carboidrato que é digerido e que é absorvido. Porque sim, cara, tem carboidratos que você ingere e não são digeridos e não são absorvidos. Algumas enzimas do nosso intestino, por exemplo, se você comer uma casca de uma árvore, não tem enzimas para digerir aquilo. E isso que não é digerido a gente chama de fibras alimentares. Então as fibras, elas passam, você já sabe, né? Assistiram as aulinhas aqui, para o intestino grosso, então para o nosso colo e lá a parte delas é aproveitada, porque no nosso intestino grosso a gente tem um monte de bactérias habitando, 400 espécies de bactérias. Essas bactérias, elas podem utilizar um pouco dessa fibra como substrato para a produção de alguns componentes, então ela é reaproveitada, mas parte dela também é eliminada pelas fezes, beleza? Isso é muito importante a gente entender então, que resposta glicêmica e carboidratos disponíveis. Agora vamos para o conceito então finalmente, índice glicêmico. Índice glicêmico pessoal é um conceito bem antigo, que vem lá de 1981, proposto por um artigo escrito por Jenkins e colaboradores. Se trata do seguinte, o índice glicêmico é uma resposta glicêmica, uma resposta na glicemia pós-prandial, gerada após duas horas de ingestão de um alimento, que contém 50 gramas de carboidratos. Ou, em algumas referências, diz 25 gramas de carboidrato. Não importa, mas é sempre com base em uma quantidade X de carboidratos disponíveis, tá bom? Isso é, de fato, bastante importante. E o índice glicêmico é um valor expresso em porcentagem. Então é uma porcentagem. Se é uma porcentagem em relação a quê? Em relação a um alimento referência. Esse alimento pode ser dois. Ele pode ser a glicose ou pode ser o pão branco, tá bom? Que a gente fala de escala de glicose, ou glucose scale, ou bread scale, ou a escala de pão, a escala do pão. Aí você fala, nossa, mas por que referência a estes alimentos? Porque esses alimentos sozinhos têm quase 100% da quantidade de carboidratos disponíveis. Eles são alimentos ricos em carboidratos e que os carboidratos deles são quase 100% disponíveis. Não tem muita fibra aqui nesse tipo de alimento. Por exemplo, se eu pego uma tabela que tem índice glicêmico como base a glicose, a tabela da glicose como referência, e eu tenho um alimento, por exemplo, com índice glicêmico de 50, vamos supor, eu sei que aquele alimento específico, quando ele for consumido, um valor dele de 50 gramas de carboidrato, ou seja, quando eu consumir aquele alimento, 50 gramas de carboidrato dele, isso é capaz de gerar uma resposta glicêmica de 50%, o que seria se fosse a própria glicose pura. E isso em um período de tempo de 2 horas. Então, através disso, são gerados scores, tá bom? Com base nesses percentuais. Sendo assim, índice glicêmico de 70 ou mais é considerado um índice glicêmico alto, e geralmente são alimentos que são mais rapidamente absorvidos, mais rapidamente metabolizados, e aqueles que atingem um score de 55 ou menos são considerados alimentos com índice glicêmico um pouco mais baixo. Então, baixo, médio e alto. Tudo depende da referência, mas beleza. Entendido isso, então a gente sabe que é um valor que gira em torno de 0 a 100%, tá bom? Que é o alimento referência. Só que cabe ressaltar que em alguns alimentos, principalmente suplementos, como por exemplo a destrose, ultrapassa o valor de 100%, que é o próprio alimento referência. Então, quando isso acontece, quando passa o valor de 100%, não é uma falha, não é um erro. Quer dizer apenas que aquele alimento, aquele suplemento, gera uma resposta glicêmica superior ao próprio alimento de referência. Tá bom? Então, é basicamente isso. Outra dúvida, o índice glicêmico, esses valores são confiáveis? Realmente, eu posso confiar neles? São bem estabelecidos? São bem padronizados? Sim, existe uma ISO. A ISO, pessoal, é muito importante porque vem da sigla em inglês Organização Internacional de Padronização. Então, através de uma ISO, que eu não lembro o número agora, mas vocês têm contato aqui embaixo com esse valor, vocês podem estar consultando todo o método que é realizado para se determinar o índice glicêmico de alguns alimentos. Beleza? Aí vem outra pergunta também. A gente pode usar na prática essa tabela, então, e dar preferência para alimentos com baixo índice glicêmico? Existe aplicabilidade? Então, já posso sair utilizando isso se eu for nutricionista no meu consultório? Não, de maneira nenhuma, de forma alguma. Eu vou explicar para vocês o porquê. Existe um grande erro na tabela de índice glicêmico quando a gente fala em aplicabilidade. E eu vou dar um exemplo prático para vocês. Melancia. A melancia tem um índice glicêmico de 77, ou seja, um índice glicêmico considerado alto. Quer dizer que, se eu busco uma pessoa consumir alimentos com índice glicêmico baixo, 77 seria horrível. Então, melancia é nem pensar, tá? Vamos só supor isso. Depois a gente discute se é realmente válido falar isso ou não. Mas a melancia, ela possui muita água, ela possui fibras na sua composição também. E a tabela de índice glicêmico, ela não considera a quantidade de melancia que eu vou consumir. Ela considera quanto de carboidrato tem naquele determinado alimento. Isso quer dizer que, se eu fosse corrigir esse valor de quanto de alimento eu precisaria consumir para atingir aquela quantidade de carboidratos e respeitar a tabela de índice glicêmico? Gente, pega o alimento referência então, a glicose. Para consumir 50 gramas de carboidrato de glicose, eu precisaria consumir 62 gramas de glicose de milho. E isso dá em média 3 colheres de sopa cheia, tá? Você fala, nossa, é bastante? Não é bastante. Se você colocar num açaí, por exemplo, puro, isso já dá um valor que a pessoa consegue consumir. Só que se eu pegar 50 gramas de carboidrato em melancia, cara, dá 700 e poucas gramas de melancia. Aí eu falo, quem que é o louco que come 700, quase 1 quilo de melancia sozinho? Tá? Eu sei que tem gente que vai consumir, tem louco pra tudo, pessoal. Mas não é prático. Então, esse que é o grande erro de aplicabilidade. É mais fácil alguém consumir 3 colheres de sopa de uma cobertura bem açucarada, de sorvete ou alguma com base em açúcar, ou uma pessoa consumir mais de meio quilo de melancia de uma vez só. E aí que tá o grande problema da tabela de índice glicêmico. E aí a gente tem outro conceito, que é a carga glicêmica. A carga glicêmica é um produto do índice glicêmico. É uma conta que se faz levando em conta o índice glicêmico, beleza? Só que este valor leva em conta a porção do alimento que vai ser consumido. Então, é uma conta que a gente faz assim. É índice glicêmico vezes o carboidrato disponível dividido pela porção daquele determinado alimento. E esse valor, ele é expresso, na verdade, de várias formas. Então, ele pode ser expresso a cada 100 gramas de alimento, ou então, em quantidades de gramas consumidas por dia, ou a cada mil calorias, por exemplo, daquele determinado alimento. A carga glicêmica considera a porção daquele alimento que vai ser consumida. E aí a gente tem algumas classificações a partir desses valores. Por exemplo, existe valores de baixa carga glicêmica, que são valores até 10, ou de média carga glicêmica, que são valores mais ou menos de 11 a 19, ou de alta carga glicêmica, que são valores de mais de 20. E aí, cara, a melancia, que poderia ser uma vilã do índice glicêmico, agora, quando a gente olha para a carga glicêmica dela, é de 4 pontos. Então, quer dizer que, em relação à quantidade, à resposta glicêmica da porção consumida daquele alimento, é uma resposta glicêmica baixa. Então, cabe lembrar uma coisa também. Essas tabelas aí, elas mensuram a resposta glicêmica da ingestão individual desses alimentos. Isso é muito importante. Então, a gente sabe que isso é muito improvável na prática. Porque é o seguinte, se a gente consumir alimentos que promovam menor esvaziamento gástrico, o que é menor esvaziamento gástrico? Ou seja, demora mais para sair do estômago, para passar para o duodeno, para a primeira porção do intestino, e aí sim ser absorvido e passar para o nosso sangue? Então, a gente está falando de carga glicêmica da refeição, e não do alimento. Sabe o que pode retardar, por exemplo, o esvaziamento gástrico? Fibra, proteína, gordura. Todos são exemplos de nutrientes que geram menor esvaziamento gástrico. E é geralmente o que isso acontece na prática. Por isso que uma pessoa que chega para você e fala o seguinte, eu não consumo pão branco, porque pão branco eleva a glicemia. Aí quando você vai ver, a pessoa consome, na verdade, esse pão recheado com bastante frango, com um pouco de azeite regado ali, com uma salada de folhas também. E a gente sabe que essa composição gera uma resposta glicêmica muito menor do que o pão branco sozinho. Tá? Então isso é muito importante da gente esclarecer. E é claro que aí vem outra dúvida. Tudo que a gente está falando agora, isso importa realmente? Será que falar de carga glicêmica, de índice glicêmico, mesmo que seja da refeição, isso é associado à doença, associado à câncer, associado à inflamação, à diabetes? Será que isso traz saúde ou não para as pessoas? Porque não adianta a gente falar de todos esses conceitos, você ter todas essas dúvidas, se você não sabe se isso faz bem ou faz mal para a sua saúde. Mas, meu caro, isso daí é um assunto para um próximo vídeo. Então, provavelmente, é o vídeo da semana que vem. Então, cara, não deixa de se inscrever nesse canal aí para não perder as novidades, para não perder quando esse vídeo for lançado. E se esse vídeo aí te ajudou de alguma forma, então fortalece o nosso canal, deixa o seu curtir aí. Isso ajuda muito a gente. Então é isso aí, pessoal. Referências aqui embaixo. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho